10 mil alunos entre graduação e pós, 31 cursos de graduação, são mil professores, 32 cursos de especialização, mestrado, doutorado, são 11 pedidos de patentes, a UFES é reconhecida no Brasil e em outros países, são 629 projetos de pesquisa cadastrados, 43 anos de existência, essa é a nossa, a sua UFES. Há algum tempo a universidade sofre com graves problemas, o governador Rui Costa vem reduzindo o orçamento de custeio e investimento, e atacando o direito dos servidores, um projeto político que dificulta o ensino, a pesquisa e a extensão, por conta dessas ações do governo do estado, o funcionamento das atividades desenvolvidas na UFES corre sérios riscos, se liga governador, é muita coisa para se jogar fora, Que nota merece um governador que não respeita o ensino e a UFES? Fique ligado nas nossas redes sociais, você precisa saber o que está acontecendo com a sua UFES.